E o plenário da Câmara pode votar a medida provisória do ensino médio nesta semana. Confira com Gini Moraes da TV Senado. A medida provisória das mudanças no ensino médio gera divergências dentro e fora do Congresso Nacional desde que entrou em vigor em setembro. Chegou até a motivar a ocupação de mais de mil escolas em todo o país. Entre as mudanças que ela traz está o aumento do tempo do estudante no colégio e como esse tempo vai ser dividido entre as disciplinas. O aluno vai poder escolher quase a metade do currículo de acordo com a área que mais lhe interessa. O texto também permite que pessoas com experiência em uma área de conhecimento possam dar aula, mesmo que não sejam formadas. Nada disso tem consenso. Os alunos hoje não têm nenhum interesse mais no ensino médio. Basta ver que nós temos quase 2 milhões de alunos fora da escola e na idade escolar. Nós temos só e apenas 18% dos alunos do ensino médio é que ingressam nas universidades. E o resto não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o nosso modelo é ultrapassado. Nosso modelo realmente não atrai mais os alunos, não tem interesse nenhum em frequentar a escola. O grande desafio nosso, quando falamos em ensino médio, realmente ele precisa de uma reforma, mas é a qualidade da educação. E há uma série de medidas que estão sendo aprovadas com essa medida provisória que podem comprometer ainda mais, diminuindo a qualidade, que já é bastante questionável. Outro assunto que pode ir à votação do plenário são as mudanças nos benefícios previdenciários. Entre elas estão o endurecimento na hora de conceder auxílio reclusão e um mutirão de perícias médicas para avaliar se quem recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez realmente deve continuar com benefício. Esses mutirões chegaram a começar, mas tiveram que ser interrompidos porque a medida provisória que dava autorização perdeu a validade. Essa proposta é uma maldade pura. Onde já foi feito, 80% dos beneficiários perdem o seu benefício. Então isso é um verdadeiro absurdo. É uma medida com o único objetivo de economizar sacrificando as pessoas mais pobres que têm necessidade desse recurso. Maldade é fraudar a Previdência. Maldade é não tapar os ralos da Previdência e fazer com que o dinheiro escoie por esses ralos.